Oi, queridos alunos, veja o texto para a próxima questão. Para descobrir qual dos assaltantes, Gavião ou Falcão, ficou com o dinheiro roubado de uma agência bancária, o delegado constatou os seguintes fatos. Fato 1. Se Gavião e Falcão saíram da cidade, então o dinheiro não ficou com Gavião. Fato 2. Se havia um caixa eletrônico em frente ao banco, então o dinheiro ficou com Gavião. F3. Gavião e Falcão saíram da cidade. F4. Havia um caixa eletrônico em frente ao banco, o dinheiro foi entregue à mulher de Gavião. Considerando que as proposições F1, F2, F3 e F4 sejam verdadeiras, julguem os itens subsequentes, com base nas regras de dedução. Então, vamos à próxima questão. Questão 25. CESP. A proposição F2 é logicamente equivalente à proposição. Se o dinheiro não ficou com Gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Certo ou errado? Vamos à solução. Solução. Temos a proposição F2. O fato 2 diz, então, que se havia um caixa eletrônico em frente ao banco, então o dinheiro ficou com Gavião. Eu quero uma proposição equivalente a isto. Ele diz que aquilo é equivalente a este negócio aqui. Vamos ver a equivalência. Bem, para ver a equivalência, eu vou chamar este antecedente de P. Então, este consequente eu vou chamar de Q. Nós temos uma proposição condicional CP é então Q. CP é então Q. E nós aprendemos no curso de lógica, o curso online aqui do blog do professor José Elias, que CP então Q é equivalente, é equivalente à proposição. Então, se não Q é então não P. Essa equivalência a gente chama de contrapositiva. Você lembra? Da contrapositiva, a equivalência mais famosa. Então, quem é a contrapositiva? Se não Q é o dinheiro ficou com o Gavião. A negação não Q será, não Q será, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, não ficou com o Gavião. Então, quem é não P? P é, havia um caixa eletrônico em frente ao banco. A negação não P será, não havia, não havia, um caixa, não havia um caixa eletrônico. caixa eletrônico em frente ao banco. Não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Isto é, a equivalente é, se o dinheiro não ficou com gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. É uma condicional, se o dinheiro não ficou com gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. E é justamente o que ele disse, se o dinheiro não ficou com gavião, então não havia um caixa eletrônico em frente ao banco. Portanto, o item está certo, certo, a equivalência que ele apresentou é a equivalência da contrapositiva, resposta certo, questão 25, resposta certo, aplicação da contrapositiva, certo. Esta foi a questão número 25, uma boa sorte e até a próxima questão.